Você pode mudar o que você quiser aqui, mas liberdade com responsabilidade. Meu irmão Jonah tá quebrando o maior galhão pra você, cara. Você tem que respeitar a posição dela e agradecer. Ok, 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 meu irmão Jonah. O mocotózinho, o eremita, aceita e assume desde já as condições e essa serra lá, né? Mocotó, promessa é dívida. Se você falhar, você vai se ver comigo. Que isso, meu filho, olha pra mim, rapaz, eu não sou inconsciente. Você acha que eu ia falhar justo com você, meu garoto, hein? Sou maluco? Tá certo. Acho bom. Também acho, bom demais, né? Good, good, bom. Então tá certo. É isso aí, ó. O pé na parede, rapaz. Quando vocês quiserem ver aqui, não precisa nem bater na porta, não. É só entrar direto, é a casa de vocês, tá, Maurício? Vem fazer um rambuzinho de vez em quando, paga um real, tá? Até, sem pé na vez. Um real, um real, tá? Paga lá, meu filho, paga o dinheiro, gente. Ai, papai, piquinho. Que maravilha. Ó, Cotazinho, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, menino. Mulher. Você acha que eu seria capaz de roubar alguma coisa? É, não, meu filho. Pra falar a verdade, não. Mas é que uns e outros acabaram me convencendo, né? Eu nunca faria isso. É um absurdo você pensar isso. Eu sei que essa barquinha é importante pra tua religião, Cadillária. Romão, você me desculpa, meu filho, me desculpa, mas como você foi o único que ficou contra, acabou sendo o único suspeito, não é? Mas depois não foi roubo, sei lá. Bom, eu não sei, mas barquinhas não navegam sozinhas, não é, Romão? E essa saiu por aí, no seco, isso que a fedeu-se. Ah, sei lá, lá de repente pode, sei lá, algum cara pegou por engano ou um desocupado resolveu fazer uma brincadeira. Não, eu não sei. Se foi brincadeira, foi de muito mau gosto. Porque se essa barquinha não aparecer, vai perder toda a beleza do ritual. Você me desculpa, viu? Vai embora, brother Austin. Desculpa. Eu não vou poder ir à praia com vocês na noite do réveillon. Ah, não? Por que a barquinha? Porque eu vou pra Porto Seguro me encontrar com a Fernanda. Hum, já entendi, você entendeu? Bom, o que eu entendi, sabe, é que tá rolando um love story entre o Paulista e a Fernanda. Me agradeço. Paulista, não se liga nessas duas, não? Quando elas se unem, são imbatíveis. Acho melhor você nem responder. É, eu também acho melhor você não responder, porque desculpas esfarrapadas não vão colar, sabe, Paulista? Porque pra perder o evento maravilhoso que a Joana tá organizando, Só mesmo, um grande amor. Para, vai. Quer dizer que a Joana vai dar uma festa aqui, é? E, Júlio, é só um champanhezinho, uma música, uns foguetes. Só pra comemorar com essa galera que foi muito importante pra mim esse ano, Júlio. Eu continuo achando isso o maior desperdício. Ah, Júlio. Você vai ter que gastar o maior grana na reforma da academia, Joana. Como assim, maior grana? É lógico. Você não quer uma academia mais funcional, mais bonita e... Eu quero, Júlio, mas eu... Eu já contratei um arquiteto pra fazer um projeto. Você vai gostar. Projeto, Júlio? É. Olha, eu só queria contratar, assim, um mestre de obras e um pedreiro, uns pedreiros. Só isso, Júlio. Olha, eu não queria fazer nada tão grande que precisasse de um projeto. A academia tá indo tão bem. Ô, Joana, uma empresária do seu nível não pode pensar assim. Tem que pensar grande. Você tem que investir, Joana. Até mais agora que eu tô do seu lado, eu posso controlar isso tudo. Olha só. A gente vai transformar a Malhação na maior academia da América Latina. América Latina? É. Ô, Júlio... Ah, as coisas não são bem assim, Júlio. Eu acho que você tá exagerando um pouco, não é? Lógico que são, Joana. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Tá. Tudo bem. Tudo bem, Júlio. Eu vou pensar nesse projeto, tá? Mas... Depois, depois, porque eu tenho que pegar umas encomendas lá fora. Tá legal? Pensa com carinho nesse projeto. Tá. Tá legal. Maurício, sou eu. Isso. Tá tudo em cima, cara. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Isso. Toca o projeto pra frente. É. Não economize em nada, cara. Eu quero meus 10% gordos. É. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Tá bom.